Esse é o fim da São Paulo! A carne é fraca, não sou de lata O corpo pede, eu vou obedecer É meu instinto, tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer Me deixem levar, foi de momento Não foi sem querer, percebi no ar Aquele cheiro que vai prazer Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, não me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, não me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Quero vocês! Me deixem levar, foi de momento Não foi sem querer, percebi no ar Aquele cheiro que vem prazer Eu vou em busca do que dá prazer Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, não me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, não me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, 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 ai Sem me controlar Te pego, te abraço, te beijo na boca Você se segura, não me diz não ser louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai Ai... Ai, 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 ai... A CIDADE NO BRASIL